O Santos apresentou o seu novo time de sereias nessa segunda-feira, ou melhor, as Sereias da Vila, assim como são conhecidas. O elenco conta com 15 novas atletas, 7 que renovaram e 6 que subiram de base, totalizando 28 jogadoras. E nós, a DND Play, fomos até Santos acompanhar de perto essa apresentação. Na coletiva cedida pelo Santos, 5 das atletas foram apresentadas, sendo uma delas a nossa parceira da DND Play, a atacante Taizinha Duarte. Além da zagueira Tayla, a lateral Giovana e as meio-campistas Brena e Eriquinha. Taizinha fez sua estreia no Santos com apenas 16 anos, logo no surgimento das Sereias da Vila. Durante esse tempo no time, ela conquistou 2 rebatadores, 1 Copa Brasil e 1 Campeonato Paulista. A atacante passou 7 temporadas jogando pela Coreia, e ao retornar para o Brasil, conta sobre a expectativa de poder jogar em casa perto dos fãs brasileiros. Bom, eu estou muito feliz, né? A sensação não podia ser diferente de estar perto da minha família, podendo ir para casa quando eu quiser, assim, claro que depois de cumprir os horários de treino, poder ver mais de perto o crescimento da minha sobrinha, enfim, estar onde tudo começou praticamente, né? No Santos, onde conquistei, eu acho, os melhores e maiores títulos. Onde joguei com ídolas, que eu jamais pensei que seria tão cedo, com 16 anos, que foi Marta, Cristiane, Pelegrino. Então, para mim, a sensação é maravilhosa, como se eu estivesse pisando aqui na Vila pela primeira vez. Ela ainda falou sobre a possibilidade de voltar para a seleção brasileira e disputar a Olimpíada. Bom, em questão de seleção, assim, eu estou bem tranquila. Eu estou bem focada aqui no Santos, eu acho que seleção é consequência. Como eu estava lá na Coreia, eu estava fazendo também ótimos jogos, fui artilheira quase os sete anos consecutivos, ganhando sete anos consecutivos e mesmo assim, às vezes, eu não era chamada. Então, às vezes, a gente sabe que não é só por você estar bem, né? Tem outras coisas internas, mas meu foco é total no Santos. Me dá o máximo aqui para eles e se for para acontecer, vai acontecer. Se não for, também a gente está bem aqui no Santos. A conexão entre a DND Play e Thaisinha começou em 2019, durante a Copa Rainha. Agora, em terras brasileiras, a atleta afirma que essa parceria fica ainda mais forte. Se não for, também, se não for, também, se 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 for, também